Eu sou Regina, artesã do projeto Mãos e Mães. Esse projeto foi criado há mais ou menos oito anos a partir do sonho de uma de nossas colegas, da Yolanda. E na época ela pensou e viu a necessidade da gente se juntar e formar esse grupo para trocar ideias, trocar experiências, uma ensinar para a outra técnicas e também para ajudar as pessoas necessitadas, as pessoas que também gostariam de aprender o artesanato. E vocês estão convidados então a vir, a conhecer mais de perto esse projeto, saber mais da nossa produção, de tudo que produzimos aqui. E também estamos abertos, é claro, a doações. Nosso projeto é um projeto que vive de doações, todo tipo de doação. Doação de material que de repente você tem em casa, uma fita, um tecido que você comprou e não vai fazer nada, tinta, pincel, todo material para artesanato, nós aceitamos aqui no projeto. E também se você quiser vir para fazer parte do nosso grupo, ser mais um associado, estamos também te aguardando aqui. Nós temos hoje em torno de mais de 30 associados, todos os artesãos, alguns não, são sócios honorários, que também colaboram. Então você está convidado a vir, conhecer mais de perto esse nosso projeto. Nosso projeto é um projeto itinerante. Nós vamos, de acordo com os convites, nós vamos às comunidades, às igrejas, a escolas, locais que nos convidam. Nós vamos, disponibilizamos várias artesãs, levamos o material ou combinamos, de acordo com a necessidade, com a técnica, e vamos para ensinar nesses locais. Já participamos de vários eventos, às vezes no sábado, às vezes no domingo. E as pessoas que participam gostam muito, elogiam muito e aproveitam muito. Porque muitas delas acabam, a partir dessa técnica que aprenderam, desenvolvendo um trabalho, fazendo uma complementação de renda. Então, ou seja, esse projeto já está gerando frutos também. Descubre através do artesanato como é prazeroso, como é divertido passar as tardes ou os dias. Ou seja, o artesanato vai funcionar como uma terapia pra você. Música 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 Aqui nesse espaço, nós produzimos todo tipo de artesanato. Trabalhamos com diversas técnicas e principalmente reaproveitamos muito material. Material que para você de repente é lixo, um pedacinho de fita, um rolo do papel higiênico, o potinho da margarina, materiais que você tem que vão para o lixo, a gente aproveita e transforma em artesanato. Vou mostrar para vocês vários artesanatos que são produzidos aqui. É um vinil, ninguém mais ouve, mais usa, não tem mais onde colocar. Produzimos lindos relógios. Esse relógio aqui foi feito a partir de um vinil. Também usamos tampa de isopor para fazer a base. Aqui, nossas embalagens feitas de papel de presente e de revistas. Todas as nossas embalagens são produzidas aqui mesmo. Outra embalagem para presente é a partir de caixinha de suco, caixinha de leite. Garrafas de vinho sendo aproveitadas com várias técnicas. As flores foram feitas com retalhos de tecido. Sempre aproveitamos tecido. Aqui, esse quadro, o vaso é feito a partir de potinho de manteiga, de margarina. Aqui, essas flores foram feitas a partir de tampinhas, revestidas com tecido. Também o nosso ímã de geladeira, a partir da tampinha. Cinto, colar e alça de bolsa, a partir de lacre, de latinha. Novamente, a base de isopor para fazer quadrinhos, para fazer divino Espírito Santo, outras peças. Aqui também isopor e reaproveitamento de rótulos. Vira uma linda caixinha de isopor para você colocar gelo. Reaproveitamento do isopor e dos rótulos. Rótulos aqui de uísque. Aqui, esse é o miolinho. Muitas vezes a pessoa não tem ideia do que fazer. É o miolinho do viés, é o miolo de fita. Esse miolo é transformado, é enfeitado com fita, com vários tipos de materiais. E se transforma em porta guardanapo. Reaproveitamento de garrafa para fazer luminárias. Aqui são fitas, luminária. Aqui outra luminária, a partir também de retalhos, de ponto russo, de fita e sobras de madeira. Reaproveitamento de telha. Aqui nós temos com motivos religiosos. Telha, trabalhada em várias técnicas. Reaproveitada e vira enfeite para sua casa. Utilitários, vários porta-trecos, porta-tudo. E aí E aí E aí Essa cadeira também é feita a partir de reaproveitamento de uma janela. Janela de porta, feita aqui em nossa marcenaria. Também outras peças feitas aqui, produção da marcenaria. Peças que depois são pintadas, trabalhadas com diversas técnicas. Teares, porta-chave, apoio para cola quente. Uma de nossas artesãs, a Carmen Lima, ela também é inventora. E ela desenvolveu um identificador de teclas em braile. Então, aqui no projeto, especificamente, ela ensina o deficiente visual a tocar teclado através dessas teclas. Nós também participamos de feiras, levando a produção dos nossos artesãos. Então, em feiras promovidas pelo Estado, pela Prefeitura, algumas feiras específicas de data, levamos todo tipo de material. Vocês poderão ver aqui uma amostra do que a gente produz. Artigos em tecido, patchwork, porta-treco, cestinhas para pão, jogos americanos. Canos, necessaires, de todo tipo. Cangas com pintura e seda e outras peças, como blusas. Peças em crochê. Peças em crochê. Cachecol de dedo. Uma variedade grande de produtos religiosos. Como escapulários, quadros. Peças para pendurar no retrovisor do carro. Divino Espírito Santo, chaveiros, colares, a partir de sementes, reaproveitamento de sementes. Feitos com fitas, retalhos de feltro. Uma variedade muito grande. Um dia, um dia, um dia. Um dia, um dia. O dia, um dia. Um dia, um dia. Uma variedade muito grande. Um dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então eu queria convidar vocês A nossa sede fica na rua Luíso Simões É a rua da PAI em Bento Ferreira Vocês podem vir aqui E a gente combinar Esse tipo de parceria Vocês vão conhecer o nosso espaço De uma forma melhor Conhecer os nossos orientadores E quem sabe também Você pode fazer parte desse grupo Somos um trabalho voluntário E eu gostaria de agradecer Muita atenção de vocês Então vocês ouviram aí A fala da Yolanda Que é a nossa presidente E idealizadora do projeto Queríamos agradecer muito A Selga Por nos dar Nos permitir Mostrar um pouco Desse nosso trabalho Aqui no Mãos em Obra Reforçando a todos Estamos abertos a parcerias Com empresas Com todo tipo de pessoa Que queira vir participar Estamos aqui Aguardando a visita de vocês Legenda por Fim E aí Legenda Adriana Zanotto O programa de hoje está acabando. Acesse nosso site para rever as matérias apresentadas e se informar ainda mais sobre tudo o que acontece na Selga. Assim você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selga. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que a Selga oferece a maior variedade de tecidos para artesanato e confecções em geral, você já sabe. Mas a loja inovou mais uma vez, trazendo para o mercado capixaba os tecidos digitalizados, com estampas temáticas criadas por designers e impressas em superfícies macias ao toque. Não deixe de conferir mais esta novidade da Selga. Você vai se surpreender com os tecidos digitalizados.